Todos sabemos que dinheiro não é tudo, mas com certeza facilita a vida. Então pegue sua carteira e quebre seu cofrinho. É hora de um desafio de orçamento. Uau, quanta emoção! Olha, uma corda! Temos que dar um nó. Já! Isso é tão fácil! Fico imaginando o que comer no jantar. Então eu passo aqui embaixo, puxo isso pra cima e... Espere, onde está o meu nó? Uau, você é boa! Sim, dinheiro! Bem, isso não é justo. Vamos caçar tesouros? É uma corrida, bovinho! Excelente! Deixei meus tênis de corrida em casa. Isso parece difícil. Eu não sou bom em ler mapas. Boa sorte, Joey! Em um, dois, três! Até mais, perdedor! Vou fazer um telefonema rápido. Eu preciso de uma ajudinha. Estou ganhando! Esse é um bom começo. Acho que aqui tem que ir pra frente. Espero que sim. Espere! Essa árvore não está no mapa. Ah! Meu polegar estava cobrindo ela. Tenho certeza de que já estive aqui antes. Que tolo! Estou perdido! Diga à minha mãe que a amo! Salvação! Posso pedir uma ajuda? Ei! Você tem como me ajudar? Estou tentando chegar a este lugar. Sinto muito. Por favor! Estou desesperado! Deixe-me ver. Estranho? Não, não posso ajudá-lo. Ah, entendi. Que tal agora? Agora estamos nos entendendo. Então, você pode me ajudar? Claro! Siga-me! Eu acho que é por aqui. Me acompanhe. Não tão rápido! Com certeza, atravessa esses arbustos. Vamos! Eu disse que te levaria lá. Já chegamos? Veja! Eu não acredito! A minha carona está demorando. Ei! Aqui! Aqui embaixo! Achei que talvez você fosse pousar. Isso está me despenteando. Eu deveria ter pedido um Uber. Como isso pode ser mais fácil do que uma escada? Deixe comigo. A sorte é minha que sou boa em dar nós. Certo. Estou pronta. Esqueci. Eu tenho medo de altura. É isso! Meu melhor momento! E esse? Posso ver a linha de chegada. E o Joey! Rápido! Me leve até lá! Ele vai ganhar! Mais rápido! E o vencedor sou... Eu! Isso foi uma boa ideia. Pelo menos a vista é incrível. Parece que estou ganhando. Próxima rodada. Emocionante! Já! Essa não é a minha cor. A minha cabeça passa por aqui, né? Acabei! Mais dinheiro? Isso! 15 dólares? Dinheiro não é tudo. Eu ainda posso fazer isso. Ok. Preciso de algo moderno. Minhas próprias roupas. Isso vai ser ver. Deve haver algo aqui que eu possa usar. Roupa número 1. Não. Essa parece boa. Um pouco casual demais. Isso parece interessante. Eu gosto. Mas é meio curta. Não. Eu pareço... Última opção. Não. O que mais posso vestir? Opa! Eu sou um gênio! Em sacos de lixo! Tive uma super ideia! Hora de criar! São tantas cores bonitas! Gostei da sensação de Paris! Madame, preciso das suas medidas. Vá com calma. Uma cabeça grande? Isso parece tão estranho. Bem baixinha. Já tem o que preciso. Espero que ele saiba o que está fazendo. Acho que tenho que esperar. Vamos ver essas amostras. Encontraremos o material perfeito. O melhor da minha loja. Não sei. Permita-me. Ok. Excelente escolha. Agora um pouco de brilho. Muito brilho. Eu quero todos eles. Você me pegou pelo brilho. Bem, você não é uma fofinha? Muito bem. Hora de mandar ver. Tão bonita. Minha nossa! Me sinto como uma cortina de chuveiro. Parece um pop-it. Quero apertar. Hora de mostrar a mercadoria. Que atrevido. Ele é natural. Uau. Agora para complementar. Ela simplesmente transpira, classe. E aí? Eu chamo isso de Smoking Robô. Amei esse feeling futurístico. Vejam isso. Ele tem ritmo. Talvez ninguém tenha notado. Querida, não está funcionando para mim. Mas, tudo bem. Sossegue meu coração pulsante. Bem que eu queria ter uma máquina de vento. Ai. Me emocionei. Fabuloso. Simplesmente fabuloso. O que está acontecendo? Você adorou. Não é apenas um vestido. É ecologicamente correto. Obrigado. Não. Eu que agradeço. Acho que eu sou o mais estiloso. O maior número ganha? Ok. Vamos lá. Sim. Finalmente. Maravilha. Tô rico. Dois dólares? Sério? Isso não tem sentido. Espere. Estou me sentindo uma babaca. Talvez se eu tentar outra coisa. Essa caixa pode ser útil. Não. Isso não funcionou. Embora... Acho que sei como fazer funcionar. O dinheiro é um ótimo ventilador. Acho melhor eu me ocupar. Com licença. Uau. É tão bonito. Obrigado, meu bom homem. Agora vá. Até que ficou bom. Agora vou colocar meu telefone dentro. Estou tão orgulhosa disso. Partiu experimentar. Ficou no lugar. É um bom começo. Estou pronta para a partida. Mal posso esperar para experimentar isso. Já estou apaixonado. Você não tem chance. Uhul. Estou ganhando. É tão realista. Por que isso continua acontecendo? Não é justo. Não. Eu quero uma revanche. Uhul. Uhul. Por que você é tão cruel? Esse é o melhor dia de todos. Pare com isso. Talvez eu fizer assim. Não acredito. Eu ganhei. Não. Ela atrapasseou. Assim não vale. Né, né. Você foi derrotado por uma garota. Tô com um bom pressentimento. Um, dois, três, já. Concentre-se. Perdi minha bola. Olha, eu ganhei. De novo. Vem pra mim, dinheirinho. Lá, lá, lá. Esqueci o spray. Opa. Isso vai ser difícil. Ah. Isso pode ser útil. Talvez eu possa pegar emprestado. Vou deixar o dinheiro. E correr. Se volta ao trabalho. Lá, lá, lá. Hã? Meu rodo sumiu. Mas, legal. Dinheiro. Sério? Você vai usar isso? Foi o melhor que consegui. Lindo dia para uma rodada. Observe. Foi mal. Traga essas bolas para cá. O lugar delas é ali. Pode ir. Eu estava só praticando o balanço. Aqui vai. Nossa, você é ruim. Você não viu nada. Que lance. Um buraco de primeira. Eu sou o melhor jogador de golfe do mundo. É só bater na bola com o bastão. Não pode ser tão difícil. Relaxe. Olhe na bola. Quero dizer, no ovo. E bata. É tão bom relaxar. Meu precioso rostinho. Desculpe. Qual foi sua tarefa favorita? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E inscreva-se no nosso canal para mais vídeos divertidos.